O Jardim da Acadágua é um jardim histórico da cidade, é um jardim lindíssimo, tem espécies arbóreas únicas, aqui atrás nós temos magnóleas que estão classificadas, são 12 magnóleas classificadas, os plátanos, para o qual o jardim é muito conhecido e muitas outras espécies às quais até vínhamos a comentar. Esta requalificação prendeu-se muito com os pavimentos que nós aqui tínhamos e que hoje temos novos pavimentos, pavimentos também drenantes, sabemos que é uma zona de muita água e portanto é importante conseguir conter a água toda aqui no jardim e mudamos muitas das infraestruturas que servem aqui o espaço, reabilitamos aquilo que são os bancos para as pessoas poderem aqui descansar à sombra, para além de outros investimentos que temos feito nos últimos anos, dotando do parque infantil, de zonas de equipamentos esportivos e portanto foi um grande investimento para reabilitar um espaço muito usufruído pela população. De facto em termos de reabilitações e expansões já foram cerca de 77 hectares, por incrível, é uma área já muito significativa e só em expansões nós temos cerca de 22 hectares que já expandimos ou criamos novos jardins, novos parques e estamos neste momento a trabalhar em 30 hectares mais, portanto é uma noção até às vezes que a própria população do Porto ainda não assumiu, mas de facto há muitos jardins novos. Nós no bairro da Águia do Amial tínhamos um contacto muito constante e muito permanente com a associação de moradores, que nos vinha reportando um conjunto de pedidos e de dificuldades que tinham relativo ao espaço público. O barro já tinha sido reabilitado, os edifícios já tinham sido reabilitados e estava na altura de olhar para o espaço envolvente aos edifícios de habitação. Produzimos um projeto de reabilitação do espaço público dentro da Câmara Municipal, enfim, comprámos projetos de especialidades e o que vamos ver na visita a seguir é o resultado final da obra, que já está concluída. Trabalhámos, como disse, uma parceria muito próxima com os moradores do bairro e parece-me que o resultado final é muito interessante, porque por um lado responde às necessidades que a Câmara Municipal já tinha identificado na reabilitação daquele espaço, mas por outro lado conseguimos acolher o grosso das medidas que nos eram pedidas pelos moradores do bairro municipal. Câmara Municipal